Primeiro Crônicas, capítulo 10 E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram mortos nas montanhas de Gilboa. E os filisteus perseguiram a Saúl e aos seus filhos, e os filisteus mataram a Jônatas, a Abinadabe e a Malquisua, filhos de Saúl. E a peleja se agravou contra Saúl, e os flecheiros o alcançaram, e temeu muito aos flecheiros. Então disse Saúl ao seu escudeiro, Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então tomou Saúl a espada e se lançou sobre ela. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saúl estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Assim morreram Saúl e seus três filhos, e toda sua casa morreu juntamente. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale, que haviam fugido, e que Saúl e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam a Saúl e seus filhos caídos no monte de Gilboa. E o despojaram e tomaram a sua cabeça e as suas armas, e as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. E puseram as suas armas na casa do seu Deus, e a sua cabeça a fixaram na casa de Dagom. Ouvindo, pois, toda a Jabes de Gileade e tudo quanto os filisteus fizeram a Saúl, então todos os homens valorosos se levantaram, e tomaram o corpo de Saúl e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram os seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram sete dias. Assim morreu Saúl, por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou a adivinhadora para a consultar, e não buscou ao Senhor, que por isso o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Gessé. Legenda Adriana Zanotto